Esta celebração em nome do Pai e do Filho, do Filho e do Santo. Amém. Esteja conosco a graça e a paz de Deus, Pai, de Jesus Cristo, que nos amou com a sua paz e nos redimiu de nossos pecados. Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus realiza-se plenamente a vontade do Pai, porém não vai acontecendo pela vivência da Palavra de Deus. Peçamos ao Senhor perdão, porque nem sempre somos finais deste reino. O Senhor tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso perdoe os nossos pecados e vê a escuta atenta da Palavra. Nós concedamos a participar do Seu reino. Vamos glorificar a Deus com o canto da glória. Glória a Deus, Pai, o canto. Vamos lá. Vamos. Música Música Eu canto glória a Deus na altura Que vai a nós que eu peço amor a paz do bem Eu canto glória a Deus na altura Que vai a nós que eu peço amor a paz do bem Eu canto glória a Deus na altura Que vai a nós que eu peço amor a paz do bem Eu canto glória a Deus na altura Que vai a nós que eu peço amor a paz do bem Deus eterno, todo poderoso Que vai a nós que eu peço amor a paz do bem